Olha Já dei cinco já Olha pessoal, cinco tiros lá na cabeça Do novo humanoide Uma mosca? É, dura manter firme aqui, fica balançando Mais um Mais um Mais um e dá pista fria ali pra gente ir pra lá Ih, travou a paradinha Tá pista fria, tá pista fria Perta aí Pista fria Pista fria Pista fria É, sacrificado Olha, me dico Amém Está interrompendo Mas desde !!